O vídeo de hoje é um oferecimento de A Escolha Perfeita. Mentira, porque não me pagaram. Só que o filme é muito bom, então já estou recomendando para você. Assista A Escolha Perfeita, muito bom o filme, divertidíssimo, e vai ter a ver com o que a gente vai ver na questão de hoje. Antes da gente passar para a questão, eu quero lembrar para você, se você está chegando aqui, esse é o primeiro vídeo do Enem 2021, segunda aplicação que você está assistindo, lá no final eu vou contar para você por que você vai notar uma diferença de estética dos vídeos de 1 a 5 de inglês e espanhol para os vídeos de 6 a 45 da prova geral, ok? Então fica comigo até o fim e chega na Vibe para a gente ver qual é a questão de hoje. Nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 3 do Enem 2021, segunda aplicação, na prova azul e branca. É a questão 3, na prova amarela e rosa é a questão número 1, está na tela para você o texto da questão. Nós vamos fazer a leitura, depois a tradução, com bastante calma e com bastante capela. Mentira, cautela. Muito bem. A guide to Harvard, a capela. A capela is such a big deal on all college campuses these days. I thought I'd write a post about what Harvard has to offer. Spoiler alert! Many incredibly talented groups. Foi marcando aqui para você acompanhando comigo. Também nem tudo, né? Só um pouquinho. Há tantos grupos que temos a capela de gêmeos bastante often e é sempre um bom momento de ouvir os outros grupos performam. Algumas das minhas memórias favoritas estão ficando com meus membros de a capela de gêmeos both on campus and around the country and soon the world during our summer tour. And soon the world during our summer tour. The Harvard A Capela community is absurdly diverse and talented. I think every Harvard student should take advantage of all we have on campus and go see a show. Muito bem. Esse texto está disponível em https2.barra.barra.college.harvard.edu Olha que chique! Enem está pegando texto lá de Harvard. Acesso em 11 de dezembro de 2017. Adaptado. Muito bem. Essa, dessa vez, a referência vai ser importante para a gente. Eu peço sempre para você ler a referência. Eu sempre leio aqui porque a referência, às vezes, é importante. Muito bem. A expressão... Ah, não. Nós temos que fazer a tradução primeiro, né? Vamos fazer a tradução, então. Um guia para a capela em Harvard. A capela, como você sabe, é o canto sem acompanhamento de instrumentos. É só a voz. E as pessoas fazem ali algumas batidas com a própria voz e tal. E fica um couro bem bonito. O filme que eu falei para você lá no começo, A Escolha Perfeita, é um filme de comédia, mas muito bom. Ele é de um grupo de a capela. Alguns grupos de a capela. Então, a capela é uma grande sensação em todos os campi universitários nos dias de hoje. Vou marcando aqui. Então, eu pensei em escrever um post sobre o que Harvard tem a oferecer. Alerta de spoiler. Muitos grupos incrivelmente talentosos. Existem tantos grupos que fazemos jam sessions com certa frequência. O pessoal se junta para cantar ali, para fazer um showzinho e tal, com uma certa frequência. Essas jam sessions são improvisações. O pessoal trata como show, mas as pessoas se juntam ali, vão improvisando. Cada grupo vai improvisando uma coisa. Aí tem o desafio, um grupo para, o outro tem que continuar de onde um parou e tal. E aí se junta uma galera para assistir e acaba sendo um show mesmo. Então, essa jam session é mais ou menos nesse sentido de ser uma disputa, que ao mesmo tempo é uma brincadeira e ao mesmo tempo acaba sendo uma apresentação. Então, fazemos bastante jam sessions, ou seja, improvisações de a capela. Com bastante frequência, isso eu já mencionei. É sempre um bom momento para ir ouvir os outros grupos se apresentarem. Algumas das minhas memórias favoritas, aliás, são de passar um tempo com os membros do meu grupo de a capela, tanto no campus como ao redor do país, quanto pelo país, e em breve pelo mundo durante a nossa turnê de verão. Então, que chique, hein? É, a comunidade de a capela de Harvard é absolutamente, absurdamente melhor, é absurdamente diversa e talentosa. Eu acho que todo estudante, então, o talento está aqui, eu acho que todo estudante deveria aproveitar tudo o que temos no campus e ir assistir a um show. Muito bem, ficou bem claro para você? Está fazendo aí um elogio sobre as oportunidades de a capela no campus, falando bastante sobre isso. A expressão a capela caracteriza o ato de cantar sem o acompanhamento de instrumentos musicais, como eu mencionei para você. A expressão big deal, ai, 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 essas questões de inglês que pedem para você, né, inclusive a habilidade delas é essa, é pedir para você entender uma palavra ou uma expressão relacionada ao contexto, ao tema lá que foi trabalhado. Então, essa expressão big deal, usada com relação a esse tema, indica o quê? O que o big deal indica nesse texto? Letra A A universidade contrata estudantes para participarem de competições à capela? Não, não contrata. Só que big deal, como significa bom negócio, aqui no texto eu traduzi como uma grande sensação, porque eu acho que não caberia bom negócio, mas o big deal pode ser usado como bom negócio, um bom acordo. Então, se a pessoa pegou só essa expressão big deal e não sabe que ela pode ter diferentes significados a depender do contexto que ela está aplicada, essa letra A pode ter dado uma derrubada muito perigosa. A universidade não contrata estudantes para participarem das competições à capela, até porque não faz o menor sentido, né? A letra A está incorreta. Letra B. Os estudantes... Outra! Outro distrator. Os estudantes assinam acordos lucrativos para integrar em grupos à capela. Muita gente, eu não sei, não vou dizer que é muita gente, não, mas eu sou uma pessoa curiosa, principalmente com programas de televisão que têm versões internacionais. Antigamente tinha um programa que foi apresentado pelo Silvio Santos, pelo Roberto Justos, pois é, que chamava Topa ou Não Topa, até a Patrícia Abravanel apresentou. Chamava Topa ou Não Topa. O original desse programa chama Deal or Not Deal, se não me engano, alguma coisa assim. E aí, no final do programa, se a pessoa quisesse, sei lá, ela fechava um acordo com um personagem que era um banqueiro. E no original, porque eu fui pesquisar para ver, era Deal. O acordo era o Deal. Quando eles fechavam um acordo, eles estavam fazendo lá um negócio, era um Deal. Pois é. Se a pessoa tem muito isso na mente de que Deal é um acordo, pode ter dado problema nessa letra B. Os estudantes assinam acordos lucrativos para integrarem grupos de a capela. Por quê? Porque além da gente ter o Big Deal, a gente tem aqui a nossa turnê de verão mundial. A pessoa pode achar, pode ter marcado aí por engano, sendo que o texto, obviamente, não tem nada a ver com isso, não fala disso, mas pode ter marcado por engano, por causa dessa turnê mundial e o Big Deal. Pode pensar que essa turnê mundial é decorrente de um grande acordo lucrativo. Pois é. Letra B está incorreta, mas essa incorreta é sim, na maldade. Letra C. A atividade de cantar a capela é valorizada pelas comunidades acadêmicas. Sim, o texto mostra para a gente que existe uma valorização, mas eu acho que a parte mais clara da valorização dos grupos a capela pela comunidade acadêmica é justamente isso ter sido colocado no site da universidade. Isso, para mim, é o ponto principal para você entender que essa ação, essa participação nos grupos é valorizada pela comunidade acadêmica. Se a comunidade acadêmica não gostasse, não ia colocar no site, não ia divulgar, não ia se engrandecer com isso. Ok? Então a letra C está bastante correta. E é um bom negócio, é um Big Deal, justamente porque é valorizado. Então o Big Deal, nesse contexto, eu nem traduzi como bom negócio, eu traduzi como uma grande sensação. É uma grande atração, é um grande momento, é uma grande responsabilidade, inclusive, participar dos grupos a capela. É um grande privilégio. Então, por isso o Big Deal foi usado nesse contexto, porque é valorizado. Letra D. Os grandes talentos de Harvard fazem parte de grupos a capela. Essa letra D, apesar de a gente poder refletir em cima dela, ela está errada porque como que você mensura o que é um grande talento? Tem outras atividades em Harvard. Eu posso não gostar de cantar, até porque eu canto mal para um, mas eu posso ter escolhido outras atividades em Harvard. Eu escolhi outras atividades em Harvard, professor de português, de Divinópolis, Minas Gerais. Eu poderia ter escolhido outras atividades em Harvard, mas eu escolhi a capela, né? Essas conjecturações que ficam engraçadas. Mas existem outros talentos que não gostam de a capela, que gostam de outras coisas. Existe talento para tudo. A pessoa, para ela ser um bom cirurgião, ela tem que ter talento. Para ela ser um bom juiz, ela tem que ter talento. Não adianta deixar os estagiários lá escrevendo as sentenças, não. O juiz tem que ter talento. Uma pessoa que vai fazer uma limpeza na sua casa, ela tem que ter talento. A pessoa que está dando aula precisa ter talento. A pessoa que escreve precisa ter talento. Tudo isso são talentos diferentes. Se tem uma coisa que a pessoa precisa ter talento, é para cozinhar, por exemplo. Se a pessoa não tiver talento para cozinhar, fica uma... Pois é, uma caca. Então, tudo precisa ter talento. Como que a gente mensura o que é um grande talento? Para mim, todo mundo que está em Harvard, poxa vida, já é um talento, né? Está em Harvard. É a mesma coisa eu falar. Não, poxa, todo mundo que está na USP tem talento. Pelo menos assim, espero. Então, essa letra D, fica muito difícil da gente generalizar. Só o pessoal da capela que são grandes talentos, né? Não. Letra E. Os maiores grupos da capela estão localizados em Harvard. Essa letra E é a questão, assim, a alternativa que foi colocada mesmo para você já eliminar de cara. Porque não fala isso no texto. A gente pode até pensar no Big Deal nesse sentido. Mas eu acho que já fica mais difícil, mesmo a pessoa que sabe que Big Deal é um bom negócio, já fica mais difícil associar que os maiores grupos da capela estão localizados em Harvard. Porque é muito difícil também. É a mesma associação da letra D. É difícil mensurar isso. Será que não tem nenhum grupo maior fora? E esse maior é em qual sentido? É mais talentoso? Mais premiado? É com a quantidade maior de membros no grupo? Então, é uma coisa muito relativa. O uso da palavra, do adjetivo maior nesse sentido. Porque maior pode ter tantos parâmetros, né? Então, a letra E está incorreta também. Nossa resposta certa é a letra C. E bora fechar. Muito bem. Como eu mencionei no começo para você, assista o filme. Vai ser uma boa pedida para o seu final de semana. Tem o 1, o 2 e o 3. Todos são muito bons. Mas o 2, se não me engano, o 2 é impagável. Porque uma das meninas lá do grupo Acapela vai fazer umas acrobacias e acaba perdendo a roupa. E o Obama está na plateia assistindo. É impagável. Muito bom. E aí, o que eu ia colocar para você lá no começo? Lembrei. É que você deve estar percebendo. Se você assistiu essa aula primeiro, você vai perceber que tem uma diferença estética, uma diferença na qualidade dos vídeos. vídeos desses de inglês e espanhol para os gerais de 6 a 45. Porque foram gravados em momentos diferentes. No princípio, quando eu comecei a fazer questões no canal, eu não tinha o intuito de gravar inglês e espanhol. Agora estou gravando. Então, estou gravando essas questões que ficaram faltando das provas que já estão no canal há mais tempo. Estou gravando agora em 2023. E agora, em 2023, você tem a possibilidade de contribuir com o canal. Então, se por acaso você em algum momento sentir vontade de contribuir, é só você voltar aqui que você encontra os meios. Como você pode contribuir? Primeiro, pelo QR Code que está aqui e pelo e-mail puxalingua.gmail.com, você consegue contribuir com Pix. Por esse ícone que você encontra aí embaixo, você consegue fazer o seu Valeu Demais, que é uma contribuição que você faz aqui mesmo no YouTube. Agora, se você não pode contribuir assim, não tem problema. O vídeo continua sendo para você, o canal continua sendo para você, mas você pode me ajudar de outra forma, que é curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Faça as três coisas, principalmente compartilhe. Compartilhe nas suas redes sociais, que você vai me ajudar a atrair mais gente para o canal. Tá bom? Aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou não inscrito. A hora é agora, botão vermelho bonito para você aí. E aqui em cima vai ter um card com todas as correções do Enem 2021, segunda aplicação, para você estudar bastante, se preparar para esta prova maravilhosa. Por hoje é isso. Beijo, fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri